Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês a minha nova maquininha da Samap, tá? Então, se vocês quiserem mais informação, saber como que ela é, quais são as tarifas, se realmente valeu a pena essa minha troca, vocês clicam aqui no assinar este canal, no botãozinho que tem do lado do vídeo, porque eu sempre tô postando pra vocês dicas de loja, eu tô tentando passar os conhecimentos que eu adquiro no dia a dia pra vocês, então não esqueçam de assinar o canal, se inscrever, né? E acompanhar todas as coisas que eu passo aí pra vocês, porque eu tenho certeza que você é empreendedora, você que tem sonho de ter uma loja, você vai gostar e vai conseguir tirar muito proveito de tudo que eu passo aqui no canal. Então, se você quer conferir, vem comigo! Gente, então continuando o vídeo, eu tinha a maquininha do Mercado Pago, aquela pretinha pequenininha, só que ela não aceitava banho e compras, e aqui na minha cidade tem muita gente que utiliza o banho e compras, é um banco do Rio Grande do Sul, né? Então, se vocês são de São Paulo ou de outros lugares, quando vê, vocês nunca ouviram falar nesse banco. E ele só aceita passar cartão na maquininha do Banrisul, que é a maquininha Vero. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, é essa maquininha aqui, ó, que é a maquininha Vero. Então, gente, o que que eu fiz? Como na maquininha da Vero, aceitava só passar os cartões do Banrisul e outras bandeiras também, só que ela tem uma taxa bem alta, tá? Deixa eu fazer uma comparação aqui pra vocês. Que nem o débito. Se eu for passar nela, ele desconta 2,30% de mim. Enquanto que na maquininha da Samap, eu já vi muita gente aí comprando ela, e vale super a pena sim. A gente acaba pagando 1,90% somente de tarifa. Então, isso, querendo ou não, é uma coisa que ajuda muito a gente, porque de pouco em pouco que desconta mais, quando vê, dá um montão, né? Então, foi por isso que eu decidi comprar a maquininha da Samap. Aí, então, na maquininha da Vero, eu passo somente os cartões do Banrisul, que eu não tenho outra escolha, porque somente ela aceita. E os outros cartões, então, eu passo na minha Samap. Essa daqui, ela é a Samap mais basiquinha, mas tem vários tipos. Vocês aí podem escolher, né? Qual que vocês decidem, tem aquela maiorzinha, que é a mais cara, se não me engano, que empreendeu papel, não precisa de telefone, né? E essa minha aqui é a mais basiquinha, só que ela, pra mim, ela é sobre todas as necessidades, né? Então, gente, essa maquininha aqui, eu fiz até uma colinha aqui pra mim falar pra vocês as tarifas. De crédito à vista, ela desconta 4,60%. Enquanto que aquela da Vero, ela desconta 4,99%. Gente, eu tive que pausar o vídeo, porque passou um carro de propaganda, por causa dos direitos autorais, né? Então, continuando. Essa daqui, ela desconta 4,60% no crédito à vista, enquanto que a outra desconta 4,99%. Então, só aí, né? Dá bastante diferença de 0,39%. E no crédito parcelado, a Samap, ela desconta mais, além dos 4,60%, mais 1,50% por parcela nos três primeiros meses. Enquanto que o Borrisurro, na maquininha Vero, ele desconta 5,55% pelo fato de ser parcelado e mais 2,99% ao mês. Que, no caso, quanto mais parcelas, mais vai descontando ao mês, né? Então, gente, acaba sendo aí uma diferença muito grande. Imagina, na Samap é 1,50% por parcela, que desconta de mim. No Borrisurro, é 2,99% ao mês, gente. É o dobro. Então, aí, depende o valor que tu passa, dá uma diferença muito louca. E, assim, ó, eu tô adorando usar ela, porque ela é uma maquininha, ó, a gente olha pra ela assim, ela parece ser bem simplesinha, né? Só que ela é uma maquininha muito boa. Ela é uma maquininha pequenininha, você pode levar aí na bolsa, se você é sacoleira, né? Pra passar os cartões. E ela tem um display muito legal. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Ó, ela inicia. E aí, ela fica ali no modo espera, né? Pra mim conectar o telefone com ela. Eu só não consigo, gente, porque é com o celular que eu tô gravando aqui pra vocês, tá? Mas, sim, gente, ela é uma maquininha muito pequenininha. Ela é muito rápida também, aqui você insere o cartão, ó. Aqui do ladinho tem o botão do liga e desliga. E, assim, ó, gente, outro lado muito bom, é que você pode programar pro dinheiro que passa nessa maquininha entrar numa conta bancária sua. Que nem, por exemplo, eu já tinha a conta da loja, né? Então, eu só programei pra entrar nessa conta da loja. E no outro dia, que nem se eu passo um cartão hoje, amanhã ou de tarde, já vai estar lá disponível pra mim o valor. Então, isso é uma coisa que pra nós, empreendedores, é muito importante. Porque muitas vezes a gente precisa do giro rápido do dinheiro, né? Assim como a gente tem que pagar a conta, a gente tem que comprar mercadoria. Então, esse é um aspecto muito positivo, tá, gente? Então... Lembrando vocês, mais uma vez, você que gostou da dica, você que gosta de assuntos sobre lojas, você que mais tarde sonha de se tornar uma entregora, não esquece de assinar o canal aqui no botãozinho no lado direito desse vídeo embaixo. É só aplicar aqui que você já vai se inscrever no canal automaticamente. Toda vez que eu postar vídeo, você vai receber uma notificação e vai poder sempre ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que também, todas as coisas que eu vou mudando aqui na loja, que eu vou comprando, que eu vou inovando, eu sempre vou ir gravando pra vocês, pra vocês estarem sempre pertinhos de mim, tá? Uma ótima terça-feira pra vocês. Um beijo e tchau!